Em algum lugar Peter chorando, acabou o casamento de Peter e Jordan Eram unidos como Mark Neto e Xavier O amor duradouro, a internet não pôde crer Quem é que vai ajudá-lo a ver? Ela era Han Solo, ela era princesa Leia Achou que ia ser que nem no universo expandido Mas acabou sendo fodido, pois foi a Disney que o comprou Seu futuro mimbou O sucesso veio grande, mas a língua não abençoou O movimento do oceano foi flat, não teve só nem cutback Foi apenas sua tristeza estilo Goku Black Em algum lugar Peter chorando, acabou o casamento de Peter e Jordan Eram unidos como Mark Neto e Xavier O amor duradouro, a internet não pôde crer Quem é que vai ajudá-lo a ver? Será que foi o Mephisto que acabou com esse casamento? Peter tinha alguma tia adoecida precisando de tratamento Fez um pacto, um acordo para mais um dia Pede pro doutor estranho apagar a mente de Geralt Queremos esquecer essa vergonha Em algum lugar Peter chorando, acabou o casamento de Peter e Jordan Eram unidos como Mark Neto e Xavier O amor duradouro, a internet não pôde crer Quem é que vai ajudá-lo a ver? Busque o que é bom, o resto vem com o tempo A família é o melhor da sua vida A Black Rock quer mais divórcios pra pegar mais propriedade O Cassino Ponzi deseja a Peter e Jordan Uma vida saudável, feliz e cheia de romances Parabéns Peter, você está solteiro de novo Em algum lugar Peter chora de felicidade Pois sua vida está à frente Peter é um guerreiro e vai se dar um presente Todo dia um novo sorriso Uma nova paixão ardente Peter vai virar Hal Jordan Busque vai virar Hal Jordan